Música Ah, ele nasceu no Piauí, é filho de maranhenses e já morou até na África. Um artista do mundo e que gravou seus traços fortes e poéticos nos muros de BH. A geração de hoje recebe o artista Rogério Fernandes. Olá, Rogério. Olá. Um prazer recebê-lo aqui. Prazer igual. Quem nos ajuda com as perguntas são os alunos da Escola Estadual Bolivar de Freitas, do bairro Jardim Guanabara, aqui de BH. Sejam bem-vindos também. E agora vamos saber um pouquinho mais sobre o Rogério. Música Então vale tudo pra você criar aí? Vale, vale tudo. Eu acho que a arte, a expressão, ela é infinita, assim, né? As possibilidades também. Ainda mais no século XXI que a gente tá vivendo hoje, né? Na academia a gente estudava, assim, que você tinha que ter uma superfície específica pra fazer tal coisa, né? Aqui, e você fica muito atento àquelas orientações dos professores. Mas chegando num mundo prático, as possibilidades aumentam muito, né? Então acho que hoje é com a mídia digital que você tem, então pra você criar qualquer coisa vale. Tudo vale, né? Tudo vale. Ô Rogério, vamos explicar um pouquinho o que é ser um artista plástico? Pros meninos aí que estavam até perguntando. Você tava até falando sobre essa expressão artista plástico hoje, que ela é limitada pras possibilidades da arte hoje. É porque eu acho o seguinte, quando você fala artista plástico, é igual você falar que eu estudei, eu sou bacharel em Direito, por exemplo, entendeu? Você estuda academicamente durante a universidade, né? Você estuda pintura, desenho, escultura, gravura. E depois, quando você sai da universidade, você encontra o seu caminho. Então acho que você já não é mais um artista plástico, na minha opinião. Agora, ô Rogério, como é que surgiu as artes? Porque quando é criança, às vezes gosta de ter um jeito pra uma coisa, mas assim, como você chegou a pensar em ser um artista profissionalmente? E eu acho que a gente, quando é criança, a gente tá muito moldável a tudo, né? As influências, as expressões do que a gente recebe. E como a gente não tem maldade, não tem muitas normas ainda, a gente dança, canta, desenha, sem ligar muito pra o que os outros estão dizendo, né? A gente não é tão adestrado ainda, né? É adestrado. E eu acho que artista é isso. Você tem que ser uma coisa, você não pode se importar muito com a opinião dos outros, entendeu? Então você tem que ser muito, eu acho, ter uma autoestima legal, assim, elevada, ter confiança no que você faz e pronto. Porque é um trabalho autoral, né? O artista, ele é um profissional que ele tira de dentro de si o trabalho dele. É diferente do fotógrafo que pega, ele põe um olhar na paisagem, um cineasta faz... Um enquadramento. Um enquadramento, um roteiro e tal. Ele coloca o conhecimento dele nas coisas, assim, o artista, ele tem que tirar de dentro dele alguma coisa que o diferencia, que o faz diferente dos outros, que faz as pessoas o notarem e colocar pra fora. É muito pessoal. Agora, você começou assim, você gostava de desenhar, porque você nasceu num estado muito cultural, né? A cultura popular muito forte, o Nordeste, né? É. E você acompanhava essas coisas? Você gostava de desenhar? Lá em casa, todo mundo sempre foi um pouco artista, assim, apesar de, na família, só eu ter seguido a carreira, mas eu lembro direitinho, quando eu era criança, que os meus irmãos todos desenhavam, todos. É engraçado. Eu tava lembrando disso outro dia, e tinha um irmão, meu irmão mais velho, ele desenhava super bem com caneta Bic, né? E fazia sempre uns chineses, assim, lindos e tal, e eu ficava com inveja danada dele. Porque ele sempre fazia o mesmo chinês de lado, né? Tipo, igual aqueles egípcios, assim, né? Mas sempre o mesmo. E tudo bem detalhadinho e tal, porque a gente desenhava muito bem. Aí, passado o tempo, eu sempre fazia aqueles meus rabiscos, assim, né? Eu gostava muito de fazer guerra. Eu nasci na época que era corrida espacial, né? Porque eu não tinha ido à Lua, então eu só falava em foguete, astronauta. Então, todos os meus desenhos eram espaçonaves, eram monstros, eram aquelas coisas, né? Flash Gordon, então eu adorava Ultraman, Ultraceven, adorava fazer as batalhas, assim. Aí eu desenhava aquilo e eu via, então, eu sempre, eu nunca descliquei, eu acho, isso na minha cabeça, sabe? Eu fui entrando na escola, aí eu continuava a desenhar. Minha professora brilhava comigo, que o meu caderno era todo desenhado, todo desenhado. E tinha uma partezinha, assim, que eu reservava pra notar a matéria, o resto era tudo batalha e tal. E todo dia era um bilhete pra minha mãe, ah, seu filho, não presta atenção. Só que eu nunca, nunca fui mau aluno, sempre fui bom aluno. E minha mãe falou, não, é dele, deixa aí. Então, acho que começou por aí também. Minha mãe sempre me incentivou, nunca podou. Porque talvez, assim, as mães e os meninos, quando começam a ter alguma batidão artística, qualquer que seja ela, às vezes pelas normas da sociedade e tal, muito rígidas, antigamente, hoje não, hoje é muito mais fácil de você aceitar e você identificar isso com a criança. Mas comigo não, minha mãe sempre apoiava, né? E falava, não, deixa o meu filho assim, tá feliz, tá desenhando, tá feliz, eu quero que ele continue assim. Então, sempre me dava material de desenho, de pintura. E você fez design, né? Isso. E aí, foi trabalhar em agência? Como é que foi? Pois é, minha história de design foi uma coisa muito engraçada. Porque antes de eu entrar na faculdade, já eu comecei a trabalhar em agência de propaganda e de design. Porque, na época, os meninos não sabem disso, não existia computador, né, gente? Vocês gritam disso? Não existia computador. E como é que fazia publicidade sem computação? Alguma vez não existia computador. Aí, como é que fazia? E eu sempre desenhei, sempre fiz curso de pintura e desenhava muito bem. Então, tinha muita tela, já tinha feito exposição, tinha portfólios, assim, de desenhos meus variados. Não era nada do que é hoje. Porque ainda não tinha descoberto o meu estilo. E aí, eu fiquei sabendo que, não sei se foi amigo do meu pai, que falou que estava precisando de um profissional que era desenhista, que pagava bem. Eu nem fui lá, levei meu material. A mulher falou assim, agora adorei, começa amanhã. Aí, tipo assim, eu ganhava, tipo assim, muito, era muito dinheiro na época. Aí, eu fiquei, nó, o que é isso? Para mim, ia ganhar nada, né? Eu ganhava para desenhar, ia achava aquilo mais. Tinha uma prancheta com um monte de material, um monte de gente maluca, de agência de propaganda, né? Muito doido. Eu tinha simplesmente 17 anos de idade. Não podia nem trabalhar. E trabalhava. Assim, com todos os crianças, você sempre tem um ídolo, né? Você teve algum ídolo que te serviu de espelho? De artista? De artista. Olha, eu fui começar a perceber um problema, assim, de brasileiro, né? De cultura que a gente tem, que, infelizmente, não tem pouco contato com as grandes obras, os grandes artistas do mundo, né? No Brasil, não se tem a possibilidade de a gente ir para um MoMA, para um Louvre e se deparar com os grandes pintores. A gente via mais em livro, via falar e tal. E, por que pareça, quando eu... As primeiras ídolos que eu tive, assim, de arte, não foi nem ligada à arte, foi ligada ao cartoon, que era o Maurício de Souza, adorava a Turma da Mônica, essas coisas, sabe? Adorava os desenhos, as histórias, assim, bem simples, né? Bem infantis. Então, os quadrinhos foram uma das coisas que mais me atraiu quando eu comecei, né? E, depois, eu fui começar a ter um artista brasileiro que eu gosto muito, que é o Iberê Camargo, que é um expressionista, que eu gostava muito dele. Quando a gente morou no Sul, eu tive contato com o trabalho dele, muito legal. Mas eu nunca tive nenhum ídolo, assim, do mundo das artes, não. Eu sempre fui uma pessoa muito pop, assim. Sempre. Talvez até pela formação nossa, assim, da arte ser muito empírica, muito, né, é natural. Então, a gente não tem uma coisa acadêmica, assim, né? Ok, gente. Aí, no próximo vlog, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a questão do estilo, como é que você tem a inspiração. E vocês vão perguntando, hein, gente? A gente vai com um rápido intervalo. Já, já, a geração tá de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.